Esse é o jogo da Peppa, né, Nani? Uhum! Vai estar na neve? Eita! O que você tem que fazer? É te correr! Peguei a comida dos dois! Agora? E agora? Eu não posso ir para o parque. E tem até o parque. Eu não posso ir. Por quê? Porque eles sabem. Olha, mamãe, muito cheio! Eu tenho! Meu Deus! Aí você tem que correr deles. Opa, tem um negócio amarelo vindo lá atrás. É o quê? Sei lá, mamãe e o papai pique. Deixa eu ver quem está atrás de mim. Não tem ninguém. Eu corri rápido. Correu, disfarçou já. É, o papai está vindo. Eita, agora eu estou vendo. O que? Você veio com a comida? Sim. A mamãe piquei. Meu Deus, eu vou morrer. Não pode entrar no parque, não? Não. Meu Deus, a mamãe... Ih, já está chegando perto. Já. Não tem lugar! Eu te ganhei mais dinheiro, porque eu não posso comprar mais coisas. E por que não pode entrar no parque? É porque o papai e a mamãe, elas sabem. E eu estou no parque. Aquele é o doassauro. Eu já vi. É o doassauro. O doassauro? Sim. O doassauro e o branco. Aquele e aquele dali é o doassauro. Eu já vi. É o doassauro e o branco. Eu tinha que correr rápido, senão... Alguém já pegou a comer do doassauro. Deixa eu ver. É esse doassauro. Olha a vovó. É a vovó. Meu Deus, é o vovó. E a vovó também. Ele estava escondido, né? Vou pegar... Eu vou ficar na cabeça dele, mamãe. Como é que é? O que é agora? Ai! Morreu! Eu posso... Quanto dinheiro eu tenho pra comprar coisa? Eu posso? Aonde que tem seu dinheiro? 1.707. Posso comprar? Ai, eu não sei, filho. Vê aí. O que você quer comprar? Uma coisa aqui na loja. É, vai ver que você pode. Meu Deus, está cheio de coisa. O que você quer comprar aí? Não sei. Eu já sei. Eu vou comprar uma mágica de plantar. Conseguiu? Viu? Olha. Matiz, pegar... Matiz, pegar... É... É... Imagina, 9 segundos. Meu Deus, já que ela... Tá chegando! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Correu atrás da rola. Tava perto dela. Vou pegar. Vou pegar. Porque eu gosto de... Meu Deus! Já dou a te correr rápido. Vem, Peppa. Eu vou rodar pra todo lado. E eu sentava trazendo. Vou fugir. Senão... Meu Deus! Já pego pra... Vai vim. Tá vindo. Ó! Tá vindo bem rápido. Tá escuro, né? Sim. Ah! Me pegou de longe. Te pegou? Sim, me pegou de longe. Esse é o jogo legal. Ah, é, mamãe pig? Eu vou pegar a comida, deixa eu só... Pegou de novo, Luiz. Tchau! Pra você. Uhul! Se protege. Agora eu vou achar um lugar difícil pra ela não vai saber. Se... Aí ela vai vir rápido e eu tava pra mim. Não sei. A ti não tem lugar. A ti não tem, Peppa. Socorro! A ti não tem lugar, sim. Meu Deus! Meu Deus! Mamãe pig! Não tem lugar, meu Deus! Ah! Mãe! Eu tava... Acertou! Ai, ai, Nani. Eu tenho muito dinheiro. O que me pegou é só... Ele ficou com o chão. Olha, tem dois olhos. Tem dois olhos. Esquisito. Tá doido. Uhul! Vou pegar com o chão. Esse menino pegou. Menina, eu vou te bater. Toma. Toma. Vou te... Eu vou te puxar. Volta. Vem, gente. Menina, eu vou te puxar. Papai pig já tá vindo, tá bom? Pode falar pra lá do jeito. Não, menina. Nossa, meu Deus. Que isso. É Peppa Pig, é Peppa Pig. Olha, papai pig já tá vindo. Não, é Peppa Pig. Mãe, eu vou te... Essa é a vovó pig. O bichinho mais bonitinho, olha. Ficou esquisito. É vovó. A tela é a casa da vovó. É um jogo novo. E aí, coisa pra colher, abóbora? Tá indo pra onde? O bichinho mais bonitinho. O bichinho mais bonitinho. O bichinho mais bonitinho. O bichinho mais bonitinho. Ai, eu peguei a vovó. Caralho. Isso aí. Se esconder na casa Ela não sabe E ela vai Ai meu Deus, ela vai vir rápido Será que ela vai escutar o meu barulho? Acordida Essa vai ficar quietinha Será que ela vai vir? Ai Chegou que você nem viu Meu Deus, olha isso Eu vou comprar o batel É muito grande Será que ela vai vir para o meu barulho? Será que a chute não é para a vovó? Deixa eu ver Vovó, você quer tomar Ah, a vovó sumiu Ah, já saiu daí Eu não gostei Meu Deus, Peppa Toma isso, Peppa Toma isso, toma isso Toma isso Ué, essa matéria é para quê? É só para você gastar dinheiro Vista 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 Bom Vamos ver Tchau, tchau.